A cultura e os costumes do Rio Grande do Sul estão na exposição Minas Tchê. Veja na reportagem de Nayara Costa. A feira Minas Tchê está de volta a Belo Horizonte. Em sua nona edição, o evento traz toda a diversidade gaúcha. Aqui nós vamos ter muita variedade em produtos. Quem quiser vir conhecer os produtos do Rio Grande do Sul, temos tapete, vestuário, couro, parte de decoração. Tem também à noite apresentação musical, apresentação cultural com dança típica do Rio Grande do Sul. Temos também o concurso de shopping metro. Enfim, tem muita variedade para o público visitante vir aqui conhecer e prestigiar o nosso evento. No estante de vinhos, o comerciante Iorra Rodrigues nos conta sobre a sua reserva. A gente começa por um bom vinho e de qualidade que a gente trabalha. Ele é um vinho que concorre com muitas vinícolas no Rio Grande do Sul. A gente também tem vinhos mais finos, como o Cabernet, que é um vinho reservado 10 anos, e o Velha Madeira, que é 7 anos. É um vinho suave e esse Cabernet é um feito seco. Aí a gente também tem o Salaminho Italiano, que é curtido com vinho Crave Canela, sem conservante químico e tem os queijinhos temperados. E aqui, na Serraria Sousa Pinto, encontramos um pouco de tudo, principalmente o velho e bom chimarrão. Você conhece as vantagens do chimarrão? Marlene Pereira relata as propriedades dessa erva mate tradicional entre os gaúchos. Ele é diurético, é digestivo, ajuda a baixar colesterol. Ele é muito bom para a saúde, inclusive para emagrecer, porque ele é diurético. A erva mate é o chá mate. Você tanto pode tomar ele assim, como você pode colocar ele numa xícara e coar, e tomar ele como um chá. Só que ele não é amargo, ele é um chá sem açúcar. Pilsha, poncho, você já ouviu falar? Fernando Sousa explica sobre essa roupa típica do sul. Que é usado no dia que o gaúcho usa no campo, a cavalo. Que são feitos da lã do carneiro mesmo, da ovelha, né? Todo artesanal. Que seria os ponchos também, ou então chamado cujo pala. São mais leves, né? Nós somos do Paraná, a gente está com uns artigos em couro direto da fábrica. Então a gente está aguardando o pessoal aí para vir prestigiar e aproveitar esse momento. Você tem até amanhã para conferir todos os atrativos da feira. Quem veio, recomenda. As coisas estão muito bonitas. Adoro, compro. Gosto muito dos stands. 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 Gosto muito dos stands.